Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Opa! Eu sou Fábio Oliveira e está começando o Insidercast. Nesse episódio vamos falar sobre mudança do comportamento do consumidor. A pandemia mudou o comportamento do consumidor brasileiro, aumentando em 47% o número de produtos adquiridos pela internet. Eu até peguei uma pesquisa aqui da Nel Trust, Buy & Trust. Somente no terceiro trimestre desse ano, 4,7 milhões de novos usuários fizeram suas primeiras compras online. Olha só, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. E para bater um papo aqui com a gente, a gente trouxe o Paulo José. Ele é um profissional de comunicação e marketing, com mais de 20 anos de experiência na gestão e desenvolvimento de marcas, produtos, ampliação de novos mercados e negócios. Ele também é focado muito no comportamento dos consumidores, relacionamento e fidelização de clientes, formação de equipes e bens de consumo, varejo e e-commerce. Paulo José, muita honra contar com você aqui no Insidercast. Seja bem-vindo! O prazer é meu. Eu ouvi todos os episódios que vocês produziram, então, assim, vocês têm aqui de lado de cá, também é um admirador. Esse trabalho que vocês fazem é de ótima, ótima qualidade. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Espero contribuir e fico contente em fazer parte de um episódio do Insidercast. Obrigado, viu, pelo convite. Paulo, muito feliz de você ser um dos Insiders, estar junto com a gente nessa jornada. Eu queria apresentar os meus dois outros companheiros de mesa. De mesa não, porque a gente está gravando esse episódio remotamente. Fica uma curiosidade para vocês, Insiders, nesse período de pandemia. Queria apresentar, pedir um alô da Bá, da Bárbara. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Oi, Pá. Oi, Cleiton. Oi, Paulo. Seja bem-vindo e muito feliz com esse seu retorno. Você é um dos nossos Insiders. Que orgulho! Cleiton, ligando a sua nave em Santos. Oi, Fábio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paulo. Que legal, né? Saber que um dos nossos convidados também acompanha o nosso programa e gosta muito das informações. A gente faz com muito afim e com muito carinho para sempre dar o melhor para a nossa audiência. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Como é que as marcas podem aproveitar esse novo momento que está acontecendo? Por causa da pandemia, o consumidor brasileiro acabou adquirindo esse hábito de comprar pela internet. Então, sintetizando a pergunta, como é que as empresas podem aproveitar esse novo comportamento, que é do consumidor brasileiro comprando pela internet? Eu acho que essa pergunta, inclusive, é muito boa, Cleiton, porque ela faz a gente refletir um pouco até de como as marcas estavam ou não estavam preparadas para o momento que a gente viveu em 2020 e está vivendo ainda em 2021 e talvez viva até o final de 2021. Que é um momento de restrições de mobilidade, restrições de consumo e o quanto as marcas estavam preparadas ou não dentro da sua estrutura e também estavam preparadas ou não para se reinventar. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala, quando eu ouço esse tema, é muito o quanto as equipes, as áreas, as lideranças, muitas vezes eu estou falando, quando eu falo liderança, muitas vezes de pequenas, médias, de grandes, médias ou até pequenas empresas, estão preparadas realmente para deixar de lado as suas verdades. Acho que esse é o grande dilema aí. Eu sempre vendia assim, sempre foi assim e funcionou assim e não, eu não vou entrar num iFood para um restaurante, eu não vou deixar o iFood pegar um pouco da minha margem, eu não vou tentar desenvolver um site para a minha marca, eu não vou trabalhar as redes sociais da minha marca. Então, quando a gente vê marcas que se despontaram e a gente viu muitas marcas que se reinventaram, despontaram, cresceram até durante todo esse processo de pandemia, está muito nesse elemento-chave do quanto você está realmente preparado para deixar de lado todas as suas verdades. Então, acho que esse é o primeiro ponto para mim que traz um pouco de elemento dentro dessa, para dar essa sua resposta. E entrando um pouquinho mais no tema, eu acho que a grande oportunidade, eu acho que é de entender e usar os canais a seu favor. Nunca foi tão fácil usar os canais a seu favor. Então, hoje, quando você tem uma paginazinha do Facebook com o Instagram, você abre hoje uma loja. É a coisa mais simples do mundo abrir uma loja. Eu fiz um teste outro dia, eu falei, eu vou abrir uma loja para testar. Até eu sou meio que autodidato nessas coisas. Eu vou lá, leio, eu tento descobrir como que faz para falar. É fácil ou difícil? Eu estou falando besteira ou estou só ouvindo o que os outros me falaram? É extremamente simples abrir uma loja. Hoje, para sair vendendo, para sair vendendo, se cadastrar no iFood é fácil, se cadastrar na sua empresa é uma plataforma. Eu tenho amigos que têm empresas para desenvolvimento de sites que doaram tempo, estão doando ainda tempo para desenvolver e-commerces. E isso é uma coisa que virou um mote. Então, a oportunidade é de se digitalizar e ficar no digital. Entender que o modelo do digital, o modelo de consumidor digital, ele é muito forte. Mas o maior desafio, eu acho, com tudo isso é como você prepara o seu consumidor para se digitalizar. E aí, eu acho que é a grande gap, o grande gargalo, porque poucas marcas estão preocupadas com isso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho uma loja, um restaurante super tradicional, eu tenho uma empresa que vende algum tipo de produto, ou presta algum serviço, eu vou lá fazer um site, eu vou pôr na minha rede social, mas eu não ensino o meu consumidor a consumir dentro desse canal. Eu simplesmente acredito naquele ditado, não sei se vocês já assistiram aquele filme do Kevin Costner, O Campo dos Sonhos, que ele ficou ouvindo uma voz, se você construir, eles virão. Se você construir, eles virão. A ideia é que ele construa um campo de baseball no meio do milharal dele, destrua todo o milharal dele, e se ele construir, os grandes jogadores de baseball vão aparecer lá. Ele fica com isso na cabeça. E eu acho que muitas pessoas hoje vão nessa vibe de eu venho na TV, ouvem amigos, leem matéria, falando não, eu tenho que pôr a minha loja no Instagram. E simplesmente acha que se construir uma loja no Instagram, os consumidores virão. E não é assim. Então existe um trabalho muito grande de relacionamento e de proximidade. Muitas vezes a pessoa liga para a marca, ou vai até o restaurante, ou vai até a sua loja, você precisa fazer uma educação nessa pessoa, você precisa preparar essa pessoa. E gastar energia e tempo, que muitas vezes a palavra certa eu falei até errado, nem é gastar, é investir em energia e tempo. Esse investir em energia e tempo para aumentar e melhorar o conhecimento dessa pessoa. Para você ter uma ideia, recentemente, eu tinha um app que eu estava trabalhando junto com algumas pessoas, e eu achei maravilhoso, porque um consumidor mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp de um vendedor, falando, eu quero comprar pelo app, mas eu não tenho a mínima noção de como faz isso. O app, para o desenvolvedor do app, era maravilhoso, funcionava, tudo maravilhoso. O UX do app, aquele cara que faz, para quem não sabe, o UX é a pessoa que é dedicada à experiência de uso, falou, não, nosso app é maravilhoso, tudo funciona, toda a estratégia estava linda, um usuário como eu ou vocês pegarem o app, vocês já estão acostumados, vão lá, pá, 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 comprei. Era, seguia todos os moldes do app. Mas esse senhor, ele não tinha a mínima ideia como fazia. Então, prova que nenhuma estratégia está preparada para uma pessoa que nunca fez isso antes. E o que a gente fez? A gente gravou um vídeo no WhatsApp, um vídeo no WhatsApp, ensinando ele a usar e fazer a compra. Então, a gente não foi lá fazer para ele a compra, não tentou achar um artifício, porque o jeito, muita gente fala, ah, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer a venda para você de outro jeito. Não, vamos ensinar ele a fazer a compra pelo app. Vamos criar um vídeo autodidata. Então, acho que é muito de como você dedica energia. Eu acho que a maior parte das pessoas não dedicam energia nesse pequeno elemento, que é ensinar as pessoas a consumir também. Ah, eu estou no iFood. Imagina, assim, se uma pessoa de um pouco mais de idade só ouve do restaurante que ela pedia comida por telefone todo dia, falando, eu estou no iFood. E ela não tem nem iFood no celular. Então, assim, acho que precisa dar... A pedagogia não é só dar a plataforma. A pedagogia também são dos players que começam a vender nessas plataformas, eles precisam ensinar. E eu acho que essa é a grande oportunidade, porque eu vejo que a digitalização não vai voltar atrás. Essa é um grande aprendizado. Você pode... Eu assisti todas as palestras da NRF, que é uma grande feira que acontece em Nova Iorque, esse ano foi digital, que é focada em varejo. Eu vi outras palestras também focadas em serviços. A digitalização chegou para ficar. Nunca se vendeu tanto no e-commerce. Vocês trouxeram alguns artigos aí super interessantes falando isso. Nunca foi tão forte a digitalização. O brasileiro, para usar até os fundos assistenciais, teve que se dar a digitalizar. Teve que baixar a app. Teve que aprender como faz isso, como faz cadastro. Então, o brasileiro se digitalizou à força. Mas ele se digitalizou. E agora não tem mais volta. Agora, as marcas que optarem por não se digitalizar, bem, a gente sabe que é uma escolha. E talvez elas continuem sobrevivendo. Mas a palavra certa é seja sobrevivência. Porque o brasileiro descobriu da facilidade. Não quer dizer que o físico deixou de existir e nem vai. Mas quer dizer que o digital, a conveniência do digital não tem mais volta. Não sei se eu te respondi. Passando por essa digitalização, Paulo, faz parte das empresas essa aposta na qualidade da comunicação. Até para poder ensinar esses caminhos do e-commerce, enfim. Mas, além disso, você acha que trazer uma comunicação mais próxima do dia a dia desse consumidor, está ali próximo, investindo nessa qualidade de comunicação, é uma ferramenta efetiva também para esse novo consumidor que está chegando? E para fidelizar esse consumidor que ainda está se adequando ao digital? Eu acho que sim. Eu acho que a comunicação é muito negligenciada por algumas marcas. O que eu quero dizer com isso? Muitas marcas viram e descobriram que não estavam preparadas para uma pandemia no seu aspecto de comunicação. Por que eu trago isso? Porque no dia seguinte de uma pandemia, o que mais você via na TV eram cartelados e imagens normais de pessoas ainda sem máscaras, por exemplo, vivendo vidas normais. E aí você fala, ok, essa marca não está comunicando da mesma forma que eu estou vivendo hoje. E quando uma marca deixa de comunicar a minha vida, o meu momento de vida, ela começa a se desconectar da minha essência, começa a se desconectar do que eu estou vivendo, começa a se desconectar de mim, dos seus consumidores. Então eu acho que assim, as marcas tentaram e tentam ainda. Vocês podem ver, eu acho que hoje nove em cada dez comerciais na televisão possuem o quê? QR Code. Mas ninguém ensinou a usar o QR Code. Ninguém ensinou a usar o QR Code. É sério isso. Nem todos os celulares são iPhones que quando você aponta a câmera do celular para a tela, ele lê o QR Code. A maior parte dos celulares do brasileiro hoje são Androids. E os Androids não fazem isso em toda a sua totalidade. Alguns fazem, outros não. Outros você tem que baixar um app de QR Code. E simplesmente acham que colocar um QR Code lá, tudo vai funcionar. Então existe... E aí o pior, não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo, as próprias emissoras proibiam falar iPhone e Android. Tinha que falar só do seu celular. E não, e é diferente inclusive do iPhone e do Android. Então acho que assim, existe uma questão de como você conta essa história, você comunica, que as marcas tiveram que se reinventar. Óbvio, as marcas adoram fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, eu vi isso, eu quero fazer. Porque no fundo, nos bastidores tem diretores que estão vendo o seu concorrente fazendo isso, e eu falo, eu quero fazer igual. Por que que o fulano pôs o QR Code e as nossas comunicações não têm QR Code? Por que que o fulano está vendendo no Instagram e eu não estou vendendo no Instagram? No final é isso. É vaidade, é ego, rola tudo isso muito nas esferas dos bastidores de qualquer grande, média e pequena marca. Mas o grande problema aí, que eu acho que pode ser facilmente solucionado, é olhar uma comunicação com uma força útil. Uma força útil para essa revolução. A primeira marca que ensina a minha avó a usar um QR Code, ela vai ganhar mais o coração da minha avó e o meu do que qualquer outra marca. Mas as marcas preferem falar sobre a oferta de produto, contar sobre tudo o que ela está fazendo e no final falar, olha o QR Code. Então, existe uma falta, acho que ainda, de um olhar para o consumidor como ele é, para o consumidor brasileiro da forma como ele é. O brasileiro, ele está sendo forçado a se digitalizar, mas não se digitalizou. Não sei se vocês lembram, há três anos atrás, quando a Globo decidiu pela primeira vez colocar a presença dos telespectadores gravando seus vídeos para mostrar um pouco dos retratos do Brasil. Tem um vídeo icônico, que é do William Bonner, ensinando as pessoas que não eram para gravar assim, era para gravar assim. Estava ensinando que era vertical e horizontal para o brasileiro, o William Bonner, ensinando que isso aqui é horizontal, isso aqui é vertical. Para mandar o vídeo para a Globo, tinha que ser assim. E isso, nos primórdios, há três anos atrás. Não é mais que isso, três, quatro anos atrás. E o William Bonner tem esse vídeo dele ocupando um espaço que é um dos mais caros da televisão brasileira, que é o Jornal Nacional, explicando o consumidor a usar. Porque simplesmente a Globo errou. A Globo achou que foi falar assim, vamos por um vídeo mandar para as pessoas mandarem os seus vídeos, só que eles receberam todos os vídeos na vertical. E aí que eles tiveram que dar essa sinergia. Então, eu acho que assim, aprender em cima disso é essencial. Entender que o consumidor não sabe do que você está falando. E aí que mora o problema, porque a maior parte dos executivos de marca, executivos de publicidade, eles faltam um pouquinho de se colocar no papel do consumidor que vai estar lá recebendo a mensagem. Porque hoje, o mundo do marketing, ele é muito em volta ao briefing, o que o meu cliente quer vender, como ele vai aprovar, o que ele não vai aprovar. E quando você está dedicado de mais energia para um briefing, eu odeio o briefing, inclusive, só uma aspas aqui, eu odeio o briefing. Quando você dedica de mais tempo para um briefing e muito menos tempo para entender realmente qual é o problema, você cai nessas armadilhas e simplesmente colocar um QR Code lá e achar que campo dos sonhos. Se você construir, eles virão. Então, eu acho que o papel da comunicação é educar. Eu acho que a primeira palavra, assim, comunicação de qualquer marca é educar. Educar o seu consumidor em comprar. E a gente tem alguns exemplos de marcas que começaram a fazer isso com um olhar pedagógico e usando até muito de programas, ou seja, você faz o merchandising dentro do programa e usa os apresentadores para educar. Eu acho que existem caminhos, você não precisa gastar os 30 segundos que você tem de um comercial, você não precisa gastar, mas você, como uma grande marca, tem um papel, uma grande marca tem um papel de educar. As pequenas marcas também têm. Entender, por exemplo, que 99% dos seus consumidores têm WhatsApp, grava um vídeo, você, dono de um pequeno negócio, ensinando o seu cliente a comprar. Hoje, você pega o celular e você grava um vídeo na hora, ensinando, olha, vai lá, abre o íconezinho, baixa, ó, está um print screen aqui da tela, cria um manualzinho. Então, acho que eu não olho a comunicação para grande, pequena marca, eu olho a comunicação como uma ferramenta. Eu olho a comunicação como uma ferramenta que ajuda pessoas. Eu acho que esse foi o grande, e tem sido, e vai sendo, o grande desafio nos próximos anos, quando a gente fala de digitalização do consumidor, as marcas ainda querem vender. E marcas que só querem vender, hoje eu entro na Amazon ou no Alibaba e eu compro qualquer produto que todas as marcas que estão anunciando querem vender. Então, assim, e por preços melhores e mais competitivos. Então, eu não sei se é a forma certa de se conectar com pessoas, seja pelo preço, mas eu acho que a forma certa é você começar a tentar educar, ensinar, aprimorar, e empoderar essas pessoas, para elas olharem e falar, eu aprendi. Talvez ela não compre para sempre com você, talvez ela não compre todos os produtos com você, mas vínculos que você cria com pessoas nesses momentos são eternos. Paulo, você falou de uma coisa muito interessante do QR Code, realmente, todo mundo está usando o QR Code, mas nunca ninguém explicou como se utiliza o QR Code. E vem um fato na minha memória do meu afiliado, que é meu sobrinho também, desde pequenininho ele pegou um iPad, era recém-nascido praticamente, e ele dava o zoom com o dedinho dele assim e passava as fotos. E logo menos ele já estava usando o QR Code. Eu queria tocar nesse ponto. Há uma nova geração de consumidores, está muito latente isso, que é chamada geração touchscreen. A criança já pega o iPad ou o celular e já começa a navegar, já tem uma usabilidade impressionante. Na sua opinião, essa geração touchscreen, está todo mundo com o celular na mão hoje, os mais jovens, essa nova geração, até a gente que é mais velho. Para as lojas físicas, tanto para as lojas físicas quanto para o e-commerce, a relação delas começa pelas redes sociais, começa pela internet, na sua opinião. Qual é o seu pensamento sobre isso? Essa geração touchscreen é um vivo. Eu tenho um monte de sobrinhos e uma vez um deles pegou uma revista e fez assim. E pinçou. Para quem está só ouvindo ou não está vendo, ele fez aquela sensação de pinçar para dar zoom com os dois dedos num papel. E falou que é absurdo que isso não está funcionando. E uma outra situação também que eu já vivi foi a mãe dele tinha um celular Android em que ela tinha que fazer um movimento para desbloquear. Era que ela desbloqueia por conexão de pontos, que você vai conectando um pontinho até o outro. E aí ele pegou o celular da mãe dele e desbloqueou. E eu perguntei, como você sabe a senha da sua mãe? Ele disse, não, é só seguir aqui a marquinha do dedo dela na tela. Então, assim, isso ele está falando de uma criança de quatro anos, não uma criança de 17 anos, um adolescente, um pré-adulto. E isso é a geração que você está falando e, assim, é muito real. O que acontece é que quando você fala desse tema de digitalização, de touchscreen, quando você vai para esse mundo da loja física, as grandes marcas ou médias marcas acham que a solução é colocar telas. Eu adoro, uma vez eu tive uma reunião com todo o time do Alibaba e eu adorei porque eles tinham, não estou dando crédito a eles, porque para mim era um slide maravilhoso. era um slide falando sobre as telas no varejo. Eu achei incrível, as telas no varejo. Porque há dois anos atrás, um ano e meio atrás, a gente estava na vibe, não, a gente tem que digitalizar as lojas físicas, a gente tem que tornar as lojas físicas cada vez mais digitais. E quando você fala tornar as lojas físicas digitais, você vai falar, você vai ouvir 90% das pessoas mentalizam que eu tenho que ter um monte de tela na minha loja. E aí o slide desse do Alibaba, voltando só no Alibaba, era dizendo assim, telas em lojas existem para três coisas. Ficarem desligadas, telas azuis do Windows ou empoeradas. E então ele tinha três telas assim, elas todas desligadas, porque ninguém interage com as telas azuis do varejo. Então o que, quando você fala de digitalização e até de telas, eu sempre falo, a gente já tem uma tela na nossa frente. Está aqui. Essa é a primeira tela e uma das únicas telas que você precisava ter no varejo. Hoje que você vai numa farmácia, você é obrigado a interagir com telas, por exemplo, para avaliar como foi a experiência. Mas ao mesmo tempo, eu estou pagando com uma tela. E por que não, após eu pagar com essa tela, pelo próprio app de fidelidade, já não vem para avaliar e para que eu preciso ter mais uma tela para tirar o dedo da minha tela e pôr na tela deles. Inclusive, ainda mais no momento de Covid que a gente está vivendo, que quanto menos eu tocar nas coisas da loja, melhor. Então, o olhar, quando eu olho para essa questão da geração touchscreen e da digitalização das lojas, dos pontos físicos, é que as lojas devem entender que as pessoas já entram, frequentam e saem da sua loja com uma tela no bolso ou na mão. Então, esse é o primeiro ponto. Que você dizer que aquele produto está mais barato, não, não necessariamente, porque as pessoas pesquisam na hora se está mais barato ou não. Todo mundo pesquisa na hora, porque o maior comparador de preço está na sua mão, na hora. E isso é uma das verdades que muitas vezes o varejo ainda não percebeu. Agora, a entrada das pessoas, a gente chama até de ROPO, que é Research Online Purchase Offline, que é o R-O-P-O, ROPO. É a pessoa que pesquisa online e vai até a loja física. Esse número, antes da pandemia, estava crescendo em casas de dois dígitos a cada mês de pessoas que estavam pesquisando digital e indo para a loja física para consumir. O mais chocante é que continuou durante a pandemia e aumentou mais ainda a três dígitos em percentual a proporção de pessoas que pesquisavam no digital e iam para a loja física. Então, a gente está falando de 160 e poucos por cento de pessoas que estavam lá de crescimento, mês versus mês, estavam pesquisando no digital. Então, só prova que o digital tem que estar muito bem preparado. Mas para quê? Para te inspirar, para te instigar, para te empoderar, para te provar que aquela loja é a melhor loja para você comprar, para te educar. Porque muitas vezes, com a pandemia, o que a gente mais viu, o que eu mais vi, foram lojas que não estavam preparadas para atender, porque você tinha um quadro menor, muitas lojas tiveram que afastar, por exemplo, até pessoas que estavam em quadro de grupo de risco. E você tinha um quadro menor de pessoas, mas você não tinha a possibilidade de atender todo mundo. Então, quando você olha o varejo físico, ele tem que empoderar as pessoas. Então, quando eu olho para as redes sociais, quando eu olho para os sites das empresas, eles têm que ser muito mais sobre informação, muito mais sobre pedagogia, muito mais sobre inspiração e muito menos sobre varejo. só que o que você vê na maior parte dos sites, redes sociais, das marcas, é oferta, varejo, produto, preço. Então, assim, e eu não vou ficar citando, mas tem várias marcas que fazem isso, todo mundo aí que está ouvindo minimamente segue duas ou três, ou pelo menos é impactado por anúncio dessas marcas com anúncios. E eu acho que o grande desafio do varejo da loja física, independente da modalidade, é entender como eu crio uma experiência memorável dentro da loja com um consumidor que já chega com a tela dele. Como eu crio uma experiência que ele pode interagir. Essa loja não existe mais, mas eu achava que era uma loja incrível, ela era num shopping em Campinas, em Guatemi, em Campinas, que era da Bilabong. Ela já fechou, mas na época era a primeira loja com uma provocação totalmente digital e a provocação digital deles era muito sobre use seu celular. Use seu celular para a realidade aumentada, use seu celular para entender como a loja funciona com seu celular. Então, tudo era feito na base do seu celular. Hoje, com as novas tecnologias, a questão da degustação dos produtos, hoje, por exemplo, a Apple lança qualquer produto hoje, você pode ver com realidade aumentada na sua casa em cima da sua mesa no mesmo dia. Então, a realidade aumentada, toda a parte da digitalização vai, e tem provocado, eu acho que, uma ruptura no varejo. hoje, eu posso ver como o móvel fica na minha casa agora, eu posso ver como o produto fica na minha sala agora, eu posso ver como um tênis fica no meu pé agora, sem necessariamente ter que ir para a loja. Então, essa é a geração. Não é só uma geração que está a mexer em tela, é uma geração que está entendendo que para ir para a loja tem que fazer muito sentido, tem que ser uma experiência muito incrível, tem que ter uma coisa muito legal lá acontecendo, senão eu não vou. porque se eu posso pôr o sneaker no meu pé agora, a Nike, a Adidas, todas elas têm tecnologia, eu posso pôr, eu posso ver um look no espelho, só pondo na tela do celular, eu posso, hoje os filtros do Instagram já permitem isso, as próprias lojas, tem muita loja fora do Brasil fazendo isso, eu posso montar um look e me ver no espelho, eu não preciso mais do espelho físico, que a gente via antigamente, o espelho físico que me transformava, põe a roupa, não, eu digo a tela do celular, você já faz isso. Então os varejos têm que realmente entender que as experiências têm que ser memoráveis, as experiências têm que ser muito sobre a personalização, sobre a individualização. Então, quer dizer, eu entro numa loja, como eu posso criar uma experiência individualizada para a Bárbara, por exemplo? Como ela pode falar, essa loja foi feita para mim, realmente o produto é o produto que eu estava esperando encontrar, é um produto que tem uma diferença aqui. Então, eu acho que esse é o papel da digitalização das lojas físicas. O maior desafio é que tudo isso, muitas vezes, quando você vai para uma loja física, para uma equipe, para materializar isso, entra de novo no que a gente está falando. Não é só colocar, é educar. É educar a sua equipe para ensinar o seu consumidor. E se deixa muito a equipe, muitas vezes, da loja, de lado, porque veio o cara aqui do marketing, da STI, instalou essa máquina aqui que faz não sei o que, ou instalou esse negócio que faz o que, ou colocou um monte de plaquinha aqui que vai provocar uma experiência quando você aponta na tela do seu celular. Só que se a sua equipe não sabe usar, se a sua equipe não aprende a usar isso, ela nunca vai contar para o seu cliente, nunca vai instigar. Não adianta fazer uma campanha na TV, não adianta fazer uma campanha na rádio, revista, rede social, não adianta fazer uma campanha nos mídias exteriores. Se a sua equipe não souber usar, ninguém vai usar. Então, acho que esse elemento, muitas vezes, as marcas deixam de lado e são fundamentais para gerar essa experiência. Eu tive experiências em que eu ia na loja física e o vendedor não seguia a rede social da marca. Então, peraí, se o vendedor não segue a rede social da marca, ele não sabe nem o que a marca está falando. Então, por quê? Porque a marca preocupava mais com comunicar para o cliente do que comunicar para o público interno. Só que eu acredito muito que a satisfação do cliente só vem se o seu consumidor, se a sua equipe está satisfeita, se a sua equipe está preparada, se a sua equipe... A maior comunicação que você tem é a sua força de venda. A maior comunicação que você vem é o cara que está lá na ponta. Por exemplo, minha esposa recentemente teve que fazer uma compra na farmácia e ela nunca tinha baixado nenhum app, já tinha visto propagandas de um app que tem dessa farmácia. Mas o vendedor da farmácia, o atendente da farmácia, ele ficou com ela 15 minutos ensinando a instalar o app, ensinando como funcionava o app, ensinando como ela ia acumular pontos no app. Ele funcionou mais do que qualquer campanha de marketing, porque ela está usando o app e ela me obriga. Eu já levei bronca porque eu não fiz isso e quando eu vou na farmácia eu tenho que usar o CPF dela. Porque eu tenho que usar o CPF dela para entrar os pontos dela. Outro vez eu fui lá e ela falou não entrou aqui. Eu cheguei em casa e ela olhou no celular e falou não entrou aqui meus pontos, você não usou meu CPF. Eu falei, esqueci. Então, assim, isso é muito forte, mas como ela aprendeu isso? Human to human, né? Assim, que se fala muito e ainda se fala e pessoa para pessoa. Uma pessoa ensinando outra. Isso nunca vai mudar. Pode ser virtualmente, pode ser presencialmente, mas isso nunca vai mudar. Então, eu acho que, assim, a grande chave da digitalização, óbvio, as empresas são super criativas e vão continuar fazendo coisas incríveis, mas é necessário preparar a equipe para essa digitalização. É necessário formar a equipe. É necessário não levar isso como uma obrigação, mas como algo fã, algo que vai gerar um resultado para eles diferente. A minha esposa prioriza essa farmácia porque ela ganha pontos hoje. Quer dizer, fidelidade, mas não foi a campanha da TV. Porque foi engraçado porque essa campanha já estava passando há algum tempo na TV e a gente só foi ver depois que o cara, o vendedor ensinou para ela. Ela falou, olha, aquele programa de fidelidade que você se cadastrou hoje na farmácia. Quer dizer, viu que a comunicação não foi linear como se coloca naqueles funis de venda que eu odeio? Dula não é real, tá? Quando o pessoal fala assim, um funil, a estratégia de funil, porque você primeiro precisa conhecer, isso não é real, a experiência não funciona como um funil, a vida real não é funil. A vida real, por exemplo, para você comprar um celular não é funil. Primeiro você não olha na mar, na campanha da TV para depois ir na loja de você gostar o produto. Não, primeiro você vê seu amigo com celular novo e fala, deixa eu provar, deixa eu ver o que você achou dele. Então você já quebrou toda, você fez toda uma ruptura desse funil. E é isso que ele fez, ele fez uma ruptura do funil, porque ela conheceu o programa pela TV depois e já está instalado por um vendedor. Então acho que eu vejo o ponto de venda nesse papel. Eu sei que eu me estendi, aí a gente pode cortar depois, picotadinho. Não, imagina, cortar o quê? Esse vendedor aí tem que ser promovido, porque ele fez o que a maioria das marcas não fazem hoje em dia. Eu até vou pegar esse exemplo do vendedor e voltar a umas duas casas pelo seguinte, você foi cirúrgico na parte que você falou que comunicar é educar. As marcas, elas ainda não entenderam que elas precisam realmente educar o seu consumidor. E elas não entenderam porque elas talvez não tenham percebido algo que é extremamente simples, que é o seguinte, quando você educa alguém, você está a um passo de fidelizar aquele cliente. E é muito fácil fazer isso. Você deu o exemplo do QR Code, você deu o exemplo do aplicativo, que o atendente, cara, quanto será que a marca não gastou em uma campanha de televisão? E quanto será que a marca não gastou para dar um treinamento de, sei lá, seis horas para uma equipe de vendas fazer? É muito mais barato você treinar os seus funcionários. E olha que coisa bizarra, você falou isso do outro caso do funcionário que ele nem seguia a página da loja, isso acontece muito. Muitas marcas não treinam o básico, que são os seus funcionários. Então, se você não educação ao funcionário, como é que você vai educar o seu cliente a consumir a sua marca? Outra maneira também de fidelizar o cliente, agora já entrando um pouco no tópico da pergunta, é o seguinte, através do seu propósito. Porque propósito nada mais é do que a intenção genuína de fazer algo. E quando a marca tem muito clara qual é o seu propósito, qual é a sua intenção genuína de fazer algo, aquilo torna a marca algo extremamente individualizado. Se uma marca tem um propósito, um propósito de marca, ela se torna uma marca totalmente individualizada. e isso torna muito fácil você fidelizar o cliente. Paulo, minha pergunta é a seguinte, o que é propósito de marca na sua opinião e como construir esse pilar com comunicação e marketing? Boa pergunta, porque ela é densa. Densa, sim, porque ela tem uma substância. Porque ela é um desafio, acho que, vou dizer assim, toda marca quer. toda marca quer construir uma imagem que você entre naquele hall das grandes marcas. Toda marca quer realmente se posicionar do jeito que eu não precise nem pôr um logo na minha campanha. Então, acho que assim, é um grande desafio para as marcas hoje chegarem nisso. Eu acho que tudo começa, e não é uma história, tudo começou, mas tudo começa quando a gente para para refletir o que uma grande marca tem e o que a torna especial em vários momentos. Acho que a primeira coisa, quando você for, você vai olhar é de um lado de um executivo de marketing ou de um lado de um CEO, de um CMO, ele vai falar, não, a gente tem a nossa estratégia definida, a gente tem tudo bem mapeado, a gente fez um plano há cinco anos, a gente fez um plano há dez anos, a gente tem um roadmap, a gente tem aqui, vai colocar todas essas palavras e jargões na mesa que o CEO vai adorar ouvir, mas na verdade, uma grande marca é construída com uma coisa que poucas marcas fazem, e eu já tive o prazer de trabalhar em e com grandes marcas, e eu percebi que esse é o elemento chave, mas que ninguém fala. É o elemento chave, 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 mas ninguém fala porque não é legal falar no mercado, não é uma coisa que cabe bem no slide de PowerPoint, imagina que o slide de PowerPoint para eu explicar a sua resposta seria, dê liberdade para a sua equipe fazer o que ela bem quiser sem medo de errar. Esse é o slide que, por exemplo, uma equipe que eu já tive o prazer de conhecer também do Netflix, dá para o seu briefing, dá no briefing das suas campanhas. Esse é o recado que outras grandes marcas dão muito de recado que é dê liberdade para a sua equipe sem medo de errar. Eu adoro uma marca chamada IKEA, para quem não conhece ela é uma marca de móveis finlandesa e que hoje tem grande parte do mundo, ela ainda não existe no Brasil, mas ela é uma marca incrível que ela vende móveis baratos, mas móveis baratos que ela vende com qualidade, bom preço, que você faz a sua casa de um preço, só que as campanhas delas são memoráveis, se vocês agora procurarem no YouTube campanha IKEA, eu garanto que vocês vão ficar aproximadamente uma hora vendo campanhas divertidíssimas sem entender a língua, você não precisa entender a língua, porque são campanhas divertidíssimas, são campanhas leves, mas construir uma marca muito incrível. Mas por que que isso tem? Porque equipe de marketing, equipe de construção de marca da IKEA tem, e eu já tive acesso porque eu já assisti a palestra do Direto CMO da IKEA numa NRF há uns três anos em Nova York, ele falou isso, ele falou, a minha equipe entendeu que nós temos que ser uma marca fã, temos que ser uma marca que se conecta com as pessoas, tem que ser uma marca que vive o dia a dia das pessoas, e o que que a gente faz pra isso? Deixa as pessoas contarem essas histórias, não existe um briefing amarrado, não existe nada muito estruturado, não sei se vocês acompanharam todo esse buzz que teve do Bernie Sanders nos Estados Unidos na posse do Biden em que ele tava lá com a luvinha dele, com a mascarazinha dele, a IKEA lançou uma semana depois a cadeira do Bernie Sanders no site dela com umas luvinhas de churrasco em que era pra você montar o look, ou seja, ela tava oferecendo o produto ou complementar pra você montar o look, e isso é uma puta sacada, isso é uma sacada muito simples, muito fácil de fazer, mas que mostra um pouco de como a marca pode começar a levar o seu propósito, pode começar a levar o seu olhar de construir uma relação com as pessoas. Então, quando, e aí tentando até responder um pouco mais em profundidade a sua resposta, quando uma marca tenta desenvolver um propósito, a primeira coisa que ela faz é com, de verdade, tá, assim, é vida real de participando de várias marcas e já tendo visto isso de um lado, de vários lados, porque eu já trabalhei em ciclo de pesquisa, já trabalhei com agência, já trabalhei em marca, então, assim, é vindo de todas as esferas, mas a forma muito tradicional é você contrata uma agência, chama a agência, passa um briefing e fala, a gente está desenvolvendo os propósitos de marca, vai se fazer uma pesquisa com pessoas para entender qual é o propósito, muitas vezes gravar um, dois, três vídeos para explicar o que é o seu propósito, construir uma campanha e colocar no ar e é go, vai tentar ver se aquilo cola, se colar, nossa, tem um puta case, se não colar, vai tentar fazer a versão 2, o diretor de marketing me que aquela campanha foi um fracasso porque está o dele na reta, ele vai olhar o lado dos positivos, se trouxe isso, aquilo, vamos evoluir, é uma construção que está no nosso plano há cinco anos que a gente escreveu lá atrás e por aí vai. A realidade do que funciona e que ninguém faz é, primeiro, e aí eu volto um pouco até porque eu estava falando antes, primeiro, quantas dessas empresas na hora que vão construir a sua marca chegam e falam assim, vamos conversar com o vendedor ou vamos conversar com essa galera que está lá na linha de frente e perguntar quem é o cliente que está vindo aqui, que por que esse cara vem, o que você faz diferente que você vende para ele, o que ele gosta e o que ele não gosta. Eu garanto para vocês que 90% não fazem isso em nenhuma área. Exemplo, a gente foi fazer recentemente um programa de benefícios para os colaboradores e eu olhei para a minha equipe e falei, de boa, faz uma coisa, em vez de você ouvir o RH, vai na loja conversar com os vendedores, o que eles querem receber, porque o RH disse o seguinte, vamos dar um voucher na loja para comprar produtos de decoração e construção, vamos dar um voucher de 10 mil reais para o vendedor que tiver a melhor performance e os vendedores responderam, eu não vou fazer nada com esse voucher porque eu não tenho dinheiro nem para reformar a minha casa, eu tenho que pagar mão de obra, não é só por produto aqui, sabe o que eu queria ganhar? Um voucher de supermercado e isso foi escutando a equipe, foi uma das campanhas que teve o maior sucesso de venda, por quê? Porque eles queriam ganhar um voucher de 10 mil reais em supermercado, você ganha um voucher de 10 mil reais em supermercado, você não compra o mantimento, você compra a TV que está lá vende no mercado, você compra a geladeira que você queria trocar na sua casa, você compra o fogão, então assim, você compra até um celular novo, então é esse olhar que muitas marcas, então quando você fala em construir o propósito, o propósito é a sua equipe, mas poucas pessoas ouvem as suas equipes, muitos propósitos são construídos por lideranças e por parceiros, eu vou contar rapidamente, eu sei, eu não quero estourar tempo, mas maior parte das, uma coisa que eu abominava e não é que eu não goste da profissão, mas eu respeito, mas eu acho que existem, é super valorizada, que é a profissão de consultor, então eu respeito a profissão de consultor, mas ela é muito, ela é super valorizada nas empresas, sempre que uma Aya tem alguma dúvida, ela fala, vamos contratar uma consultoria para nos dizer o que precisa fazer e muitas vezes a resposta está no seu estagiário, está no seu analista, está até no seu gerente que você nem parou para ouvi-lo, aí vai vir o consultor, vai ouvir o seu analista, vai ouvir o seu gerente, vai ouvir o seu consultor e aí ele vai falar, puta, aqui está toda a resposta, aí você fala, pô, esse cara é bom, eu tenho uma piada, uma piada, na verdade, que uma vez eu ouvi, eu conto essa piada sempre e as pessoas ficam muito putas comigo, mas tudo bem, uma vez se um fazendeiro que ele tinha uma grande criação de ovelhas, essa grande criação de ovelhas dele e chegou um cara, ele estava lá na fazenda junto com as suas ovelhas, chegou um cara lá, todo de terno, gravata, todo bonitão, chegou e falou assim, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem, você me dá uma ovelha? O cara, o fazendeiro falou, pô, esse cara chegou aqui, tá, mais que isso, se você adivinhar, eu te dou uma ovelha e te dou um cheque de 10 mil reais, aí o cara lá olhou, 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 o cara de gravata, falou, você tem tantas mil ovelhas, aí o fazendeiro falou, olha, você acertou, pode escolher a ovelha, que você quiser, e além disso, tá aqui o cheque, aí o fazendeiro falou, vamos fazer algo diferente, se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve a ovelha e me devolve o cheque de 10 mil reais e me dá outro cheque de 10 mil reais, a pessoa falou, devolvo, faço, fechou, aí ele nem pensou, ele falou, você é consultor, aí ele falou, é, sou consultor, tá aqui de volta a sua ovelha, mas como você adivinhou, porque, só porque eu tô de terno, gravata, ele não, o fazendeiro respondeu, é muito simples, você chegou sem eu te chamar, eu não te chamei, você chegou aqui, você me contou uma coisa que eu já sabia, que é a quantidade de ovelhas que eu tenho, e você não entende nada do meu negócio, porque isso aqui que você pegou não é a minha ovelha, é um cachorro, então assim, maldades à parte, eu conto essa piada pra consultores só pra quebrar o gelo, mas maldades à parte, é isso que muita empresa faz pra descrever seu propósito, é muita empresa vai nesse sentido, de contratar pessoas de fora pra contar o que muitas vezes a sua equipe já sabe, então acho que tá aí o grande dom de empresas que fazem bem e fazem direito, essas empresas muitas vezes escutam muito as suas equipes, dão muito poder pras suas equipes, a maior parte dos cases que eu tive o prazer de conhecer de grandes campanhas foram feitas por equipes, não por parceiros, foram feitas por ideias de equipes, foram feitas por equipes, e eu acho que dar liberdade também pros parceiros também fazerem coisas ousadas, porque eles também são clientes, é importante, e muitas vezes as coisas eu acho que crítica toda marca vai receber, eu acho que nunca se teve um mundo em que se criticou tanto, então estar preparado pra receber crítica, pra falar errei, estar preparado pra ir numa rede social, estar preparado pra ir numa TV e falar a nossa comunicação não foi legal, desculpa, erram, é aí que muita marca não quer cruzar essa linha de dar liberdade, porque a maior parte das marcas não dão liberdade com medo disso, eu só posso garantir uma coisa, é maior a chance de isso nunca acontecer se você der liberdade pra sua equipe do que se acontecer, pra mim o maior case de prova disso é uma vez a gente, a minha equipe disse que tava, a minha equipe disse exatamente exatamente como é, que estava enjoada do jeito como a gente tava construindo a campanha e falou essa campanha não comunica com a marca que a gente acredita eu simplesmente falei faça a campanha que vocês acreditam e aí foi ousado pra caramba por quê? não porque o que eu vou contar aconteceu mas foi ousado pra caramba porque foi a primeira campanha do grupo eu não sabia era um grupo multinacional primeira campanha do grupo e eu não sabia que era com dois rapazes se beijando na TV um casal de homens se beijando na TV e eu não sabia que tinha sido e a equipe falou a gente precisa provar isso mostrar isso pras pessoas bem, foi a campanha com maior índice de venda dessa categoria na época foi a campanha com maior índice de venda bateu todos os séculos de venda só que aí teve um cara que foi nas e aí que eu falo que você tem que estar preparado porque a ideia do briefing não foi minha Paulo, você teve alguma coisa não, mas eu eu quando não foi minha mas eu apostei junto com eles eu tava junto até o final só que nem todo mundo é assim então a ideia foi lá aí teve um cara numa rede social não me engano foi em Facebook chegou e falou é a sua marca não representa os brasileiros pois apenas 0, tantos por cento dos casamentos no Brasil são homoafetivos e ela começou por um monte de texto alguém deu um print screen dentro da empresa e mandou pro grupo de whatsapp de um mandou pro outro eu só sei que chegou pra mim 17 whatsapps diferentes e era o mesmo print screen porque a pessoa não foi burra foi burra suficiente nem cortar lá em cima que dava pra ver a hora que foi dado o print screen então eu via que era o mesmo celular com as mesmas notificações e aí espalhou pra toda empresa que aquilo lá tinha saído e vieram em cima da minha equipe e de mim falando ó que absurdo essa campanha que não tinha nada a ver com a nossa marca vocês foram ousar demais não sei das quantas não tinha nada a minha equipe simplesmente fez uma coisa ela acreditava que o propósito da marca era aquele e aí quando teve que responder aquele comentário não fui eu responder eu falei gente fiquem à vontade eu não vou ler a resposta de vocês podem responder o que vocês acreditam ser a melhor resposta e pra mim foi a melhor resposta do mundo porque a minha equipe respondeu o seguinte a gente não acredita em nada disso a gente simplesmente acredita no amor ponto uma revolução aconteceu dentro da empresa porque todos os colaboradores começaram a compartilhar aquela campanha mesmo que ela já estava fora do ar e apoio ao que a minha equipe tinha escrito então isso até me arrepia até hoje isso já faz três anos mas é um case pra mim que mostra o quanto você ouvindo a sua base você pode revolucionar a sua comunicação trazendo muito mais propósitos e se conectando muito mais com as pessoas do jeito que elas são de verdade mas você não pode ter medo de receber confrontos porque seguir a fórmula básica do famoso arroz e feijão é a fórmula de sucesso eu ponho belas aspas pra mim é a fórmula de fracasso porque eu não acho que fazer o arroz e feijão vai te tirar da mesmice não vai tornar a sua marca uma marca incrível então você precisa ousar ousar mas sabendo que aquilo não foi simplesmente uma ideia pra surfar a onda e isso minha equipe sempre trouxe eu acho incrível isso porque assim não adianta nada você fazer uma campanha assim se isso não é trabalhado dentro da sua base se isso não é trabalhado dentro do seu dia a dia da empresa então assim as pessoas que fizeram a campanha eram gays também e que legal não é aquela coisa eu sou um cara hétero ali branco fazendo uma campanha simplesmente porque eu acho legal eu quero surfar a onda é o que eu sempre falo marcas que por exemplo fazem campanha só no dia do dia do orgulho gay só pra falar que fazem sorry vocês perdem 10 pontos na minha vida assim no meu aparte de consumo porque as pessoas nunca como antes começaram a acompanhar e entender se aquilo lá é só uma campanha de marketing ou aquilo faz parte do propósito da empresa se aquilo é contado o ano inteiro então isso foi uma coisa muito forte pra falar por exemplo a gente começou antes de falar sobre o aspecto de falar sobre o público negro back lives matters por exemplo que a gente entrou no Thursday Black por exemplo quando teve lá Thursday Black a gente tinha a gente tem talks com o Ale Costa por exemplo falando de negritude falando de negros produzindo arquitetura então se você olha os feeds da marca você não vê pessoas brancas você vê pessoas de todos os gêneros de todas as raças de todas as formas e aí muitas marcas sofreram isso quando foram lá falar e a gente acompanhou a repercussão por exemplo disso muitas marcas sofreram porque quando elas foram lá postar as pessoas foram em cima e falaram mas você nunca postou ninguém negro no seu feed olha lá então é aí que tá então construir propósito é assim e aí primeiro começa vamos lá primeira hora é começar a sua equipe traz o Brasil de verdade a sua equipe é brasileira a sua equipe representa o brasileiro porque acho que é o primeiro ponto que você precisa refletir e aí depois porque a maior parte do que a gente tá falando aqui vai ser muito refletido depois do dia a dia por exemplo um executivo de marketing vai poder falar pô vamos por uma campanha assim no ar assim assim assado porque eu ouvi lá no Insider não primeiro olha pro seu time seu time representa o Brasil seu time tem realmente é um time representativo depois seu time tem liberdade de agir seu time tem poder pra fazer o que ele acredita e aí você começa a construir o propósito da sua marca aí você começa a desenvolver sua marca aí você começa a estruturar uma marca não sei se eu respondo mas é eu raramente dou as respostas do que as pessoas querem ouvir na verdade porque o fácil é falar não acho que precisa de um planejamento estratégico super bem estruturado se você não fizer esse planejamento você precisa saber você tem que contar pra história pra suas equipes o que você quer saber então tem que fazer um PowerPoint super legal uma apresentação tem que formar sua equipe isso tudo é baboseira a equipe vai sair do dia que você fizer a apresentação você não vai lembrar a metade dos slides que você apresentou talvez lembre de como você começou e como você se errou ninguém lembra então eu sou um cara anti-PowerPoint eu sou o PowerPoint foi feito pra estragar a humanidade você precisa contar histórias você precisa envolver as pessoas você precisa trazer propósitos as pessoas tem que acreditar naquilo e as pessoas tem que fazer aquilo tem que ter sentido pra elas porque eu aposto que se você tem uma equipe heterogênea uma equipe assim a sua equipe vai e tem liberdade pra agir e não simplesmente obedecer o chefe a sua equipe vai construir essa marca a sua equipe vai construir essa marca Paulo eu acho que você respondeu muito bem a questão inclusive incluindo temas que vão além dos PowerPoints como você acabou de dizer incluindo que propósito a gente tem que levar durante todos os dias durante todo momento não adianta fazer uma campanha pontual e como você disse surfar naquela onda estou aqui no pico da onda e essa onda quebrar na praia no momento seguinte e todo aquele planejamento cair por terra inclusive eu queria puxar aqui na nossa conversa falando um pouco sobre essas ondas sobre essas tendências quais são as tendências que você enxerga pro futuro principalmente pra esse ano de 2021 eu brinco que na verdade quando as pessoas falam quais são as tendências as pessoas sempre acham que é olhar uma bola de cristal mas na verdade é muito fácil é mais fácil do que as pessoas imaginam olhar as tendências basta olhar pra si próprio então é uma coisa muito doida isso porque as pessoas adoram ouvir gurus livros ajuda vai com calma olha pra si próprio fala assim o que eu como um consumidor adoraria que uma marca fosse neste momento que eu estou vivendo e essa auto-reflexão é uma auto-reflexão que poucas pessoas fazem porque é mais fácil ir no LinkedIn e ver o que alguém postou ou que alguma empresa compartilhou no Twitter pegar aquele chart super elaborado com mil gráficos e falar essa é a tendência pegar aquela lista eu odeio listas assim sabe os top 10 itens que são as tendências do ano de 2021 eu falo cara o cara que escreveu isso estava sobre efeitos alucinógenos pra ir provocar um pouco de bacural mas assim o que eu sinto que a tendência realmente é humanizar cada vez mais as marcas eu acho que se você quiser falar de tendência é uma marca isso já se fala há 5 anos atrás pouco se faz mas é uma marca human to human e human to human poucas marcas são muitas marcas dizem ser eu tive uma experiência também foi em Nova York de uma marca que eu fui visitar uma marca que vendia piso vaso sanitário chuveiro banheira vendia isso então o charme disso tem o seu limite né mas era uma marca human to human por que que era uma marca human to human porque ao você entrar lá e aí eu tenho esse slide depois eu posso procurar e te mandar tá pra você pôr até no vídeo ao entrar lá na porta na porta tava assim nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta das 10 às 17 horas aos sábados tal dia e sabe o horário tradicionalzinho que você tem lá aquele horário super tradicional que você vê aquele horário super tradicional que você vê em qualquer loja mas aí é aí que tá o human to human no final embaixo tava mas se esses horários não funcionarem pra você aqui está nosso whatsapp a gente pode vir a qualquer hora pois nós amamos desse lugar e eles abriram a qualquer hora porque eu fiz o teste eu no domingo mandei um whatsapp eu estou aqui na porta da loja o rapaz falou em 15 minutos eu tô aí tem um café aí na frente olha que incrível tem um café aí na frente se você falar que vai frequentar a gente o seu café é de graça espera por mim que eu tô chegando aí isso é human to human isso começa a mudar a sua experiência então não é sobre programa de fidelidade o futuro não é sobre digitalização mas é como eu transmito a essência com empatia e crio essa empatia da minha marca para com as pessoas dizer que na tv ou em qualquer comercial que você vê hoje falando que tudo mudou isso todo mundo está vivendo mas trazer uma solução de empatia para ajudar aquelas pessoas mesmo que não tem a ver com o seu negócio isso poucas marcas estão fazendo mas aposto que as marcas que eu fazem ai que lindo para agora eu vou parar para olhar o cachorrinho dele do Clayton você deve estar vendo o Clayton quem não está vendo você está ouvindo o Clayton pôs o cachorro na tela ele não dá para um pet lover ficar assistindo eu vou até fazer a introdução dele aqui no nosso vídeo no nosso episódio esse é o Irineu o pug o Irineu aqui o CEO da Insidercom esse é o nosso CEO peraí gente adoro e o que a gente traz aqui na Insidercom no Insidercast usando a menção honrosa aqui do nosso Irineu é muito do que você está falando e me desculpa fazer esse parêntese mas é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas então por favor complemente com a sua pergunta aliás a sua resposta não mas é isso é perfeito são pessoas lidando com pessoas e eu acho que quanto mais as marcas entenderem que os desafios das pessoas hoje estão a cabeça da pessoa hoje está assim sendo bem honesta porque olha para a minha eu não vejo a hora de sair de casa eu estou em casa eu tenho que sair de casa com máscara eu não vejo a hora de sair de casa não vem falar agora na TV que a gente está vivendo um novo normal venha no shopping venha curtir porque a gente está seguindo todos os protocolos de segurança isso não é ser empático isso não é ser humano isso não é proximidade proximidade é outra forma como você cria soluções para as pessoas se sentirem um pouco melhor como você se conecta nessas pessoas como você começa ao invés de ir no seu Instagram da sua marca de um exemplo de um shopping querer ficar falando das ofertas ou das promoções que você vai ter lá na loja como você começa a entender que as pessoas estão com seus filhos em casa como você entende que o seu lugar que era um shopping era o lazer das crianças muitas vezes de algumas famílias em áreas urbanas em metrópoles e como você começa a transportar ou como você como marca pode levar um pouco do entretenimento e lazer e ensinar como os pais lidarem com essas situações como você traz outras situações como você começa a ajudar isso muda tudo isso conecta marcas não quer dizer que a pessoa só vá nesse shopping para o resto da vida mas esse shopping passa a ter um outro papel na sua vida então quando eu olho sobre tendências para o ano de 2021 talvez até para o ano de 2022 eu olho para isso marcas que realmente entenderem os desafios dos seus consumidores entender os desafios de pessoas e se colocarem como também pessoas e não como marcas em todas as plataformas de comunicação de interação de venda de oferta de serviços e tentarem achar caminhos para que ajudem os desafios que as pessoas estão vivendo porque talvez tudo bem daqui a pouco eu rezo para isso a gente não está vivendo mais uma pandemia mas os outros desafios existirão existirão os desafios as pessoas as melhores marcas e por isso que nasceram as startups são marcas que de forma muito simples resolvem problemas resolvem problemas do jeito que grandes marcas não conseguiram e por que que grandes pequenas startups viram unicórnios do dia para a noite porque simples assim são pessoas que estão lá fazendo são as pessoas que estavam vivendo aquele problema então a chave do sucesso aí as pessoas que estavam vivendo aquele momento foram as que abriram startup e falaram pô eu preciso solucionar esse problema isso me incomoda e eu vou achar um jeito de e aí que está a grande chave de tendência na minha opinião não é eu adorei porque eu vi outro dia resumo da NRF que é essa feira nacional de varejo ah o varejo físico não vai morrer bela tendência não estou sendo tem uma dose de ironia aqui não é o que eu estou falando o varejo físico não vai morrer o varejo físico vai ser uma grande suporte para o varejo digital essas são as tendências de quem vai ser o grande suporte e a gente tem que começar durante os próximos anos a seguir mais medidas de proteção e de segurança nos lojas físicas é sério isso para mim não é tendência isso é realidade isso assim é realidade agora quando a gente fala de tendência de construção de marca é olhar para tudo isso e falar assim tá eu como marca preciso entender e preciso ser cada vez mais empática eu como marca tenho que entender que não existe mais marca que não se posiciona politicamente não existe mais marca que não se posiciona sobre o desmatamento de uma floresta não existe mais marca que não se posiciona sobre racismo não existe mais marca que não se posiciona sobre gênero não existe mais marca que na sua diretoria só tem homem não existe mais marca que na sua diretoria só tem uma mulher não existe mais marca assim não existe mais marca que não se posiciona não tem não existe mais espaço para essas marcas e vocês podem ter assistido o Big Brother mas o Big Brother acabou de começar pra quem tá acompanhando e tá gravando e já é um Big Brother totalmente diferente eu disse outro dia que o Big Brother virou debate no Twitter, foi pro Big Brother porque o Big Brother tá no Twitter quem tem conta no Twitter sabe do que eu tô falando o Big Brother virou no Twitter então por quê? Porque esses assuntos que eu falei agora, um minuto atrás, são todos assuntos muito bem explorados no Twitter, são demasiadamente explorados, com pessoas muito inteligentes discutindo esse tema tirando os robôs de alguns líderes mas parei no meu lado político não vou começar no lado político e esses temas só mostram que o comportamento social mudou não é mais você entrar no e eu gosto do Big Brother porque ele é um grande laboratório ali, mas não é simplesmente chegar e falar, ah, festa festa vamos pro churrasco, vamos fazer balada, não ontem o tema era sobre gênero, fortíssimo assunto lá dentro, pessoas chorarem tem que pedir desculpa de falar, cara, eu vou sair da casa que eu não tô me sentindo bem então assim, isso é muito forte e isso é que qualquer marca que hoje queira se comunicar essa é a tendência a marca precisa entender esse é meu mundo esse é o mundo que eu vivo eu não posso mais achar que eu vivo nessa bolha nessa bolha que simplesmente fala a gente é uma empresa sustentável tá, quantos reais você investiu pra proteger a Amazônia ah, nada, mas a gente tá trabalhando com a reciclagem está dando treinamento pro nosso cenário é isso a diferença listoa totalmente então é uma marca as marcas precisam entender que não tem mais espaço pro em cima do muro lotô na verdade o brinco do muro do Berlim tá caindo então esse muro não existe mais então as marcas que adoravam vão ficar lá em cima do muro tá caindo você tem que tomar um lado você tem que se posicionar o consumidor mudou muito e a grande tendência é se conectar a esse consumidor que hoje tem opinião sabe o que é certo e errado sabe discutir quando não sabe discutir tem um papel também esse consumidor que entender que hoje muitos dos outros consumidores são impactados por muitas fake news e a sua marca também tem um papel sobre isso a sua marca hoje não é mais eu falo marca que tem um papel sobre fake news porque o que tem de marca sendo impactado por promoções falsas por coisas falsas e simplesmente ela só olha sobre o assunto fake news quando toca nela ah não tem uma promoção falsa que estão captando o CPF os nossos clientes usando o nosso nome agora que eu tô preocupado não meu amigo você tem que estar preocupado antes você tem que instruir o seu consumidor antes você tem que treinar o seu consumidor treinar a sua equipe então acho que esse é um grande olhar que eu acho de tendência é assim marcas precisam ser marcas empáticas marcas que entendam que o mundo dela mudou basta ler metade dos tweets entrar no twitter sair do instagram entrar no twitter ler um pouquinho do que tá rolando de debate lá pra entender que não tem mais espaço pra uma marca não se posicionar não tem mais espaço pra uma marca não mudar também a sua estrutura eu acho que esse é um grande chave assim a tendência as marcas precisam mudar de dentro pra fora e não simplesmente mudar o discurso que ela tá saindo pra fora e eu acho que essa é a grande tendência e quando isso começa a acontecer uma das coisas que você vai começar a mais ver é realmente grandes marcas surgindo e algumas marcas desaparecendo do dia pra noite porque realmente hoje eu não me dá vontade de consumir marcas que simplesmente não tem posição não me dá mais vontade e aí eu acho que assim se vocês foram olhar daqui 10 anos o consumidor que tá vindo é um cara muito mais exigente a isso e daqui 20 anos o consumidor que tá vindo então nem se diga só que construir uma marca você não constrói em um ano você constrói em 10 anos então você tem que começar hoje não sei se eu te respondi bem mas respondeu muito bem Paulo agora aprofundando um pouquinho mais essa questão da relação humana das marcas de passar um discurso genuíno o chamado pele em risco que a gente fala o skin in the game queria aprofundar um pouquinho mais que a gente tem um público não só das grandes empresas são os heads das grandes empresas de comunicação e marketing mas também o insiders que estão empreendendo empresas menores empresas que também estão se posicionando nas redes sociais ou com campanhas menores não com das grandes redes e o que muito se fala e se discute é a questão de contar histórias contar histórias que você se conecte com o público mas que se conecte de forma genuína de forma emocional sem vender explicitamente mas gerar conteúdo de engajamento gerar empatia com com esse público quais as dicas como expert nesse assunto quais as dicas você daria tanto para uma grande empresa acho que você já deu algumas já deu umas pinceladas mas também para aquele pequeno empreendedor que está buscando novas alternativas de comunicação eu adoro essa pergunta porque assim existe um manual básico de como fazer varejo como contar como construir sua marca nas redes sociais de como construir sua marca nos canais digitais como construir sua marca nos canais físicos existe um manual básico siga-o e você será feliz é uma grande mentira mas é é o que muitas marcas eu acho que muitas pessoas até menores ouvem e acabam se guiando eu até brinco que o cara que vai te o cara que tenta te ensinar muito sobre como ganhar seguidores tudo cara é igual um livro de autoajuda falando assim como ficar rico em 40 dias em 3 anos como influenciar as pessoas bem por aí vai existem vários temas aí recorrentes e até bem duvidosos mas o ponto para mim assim quando você até falou super bem sobre contar histórias é hoje uma marca tem que sair do jargão simplesmente eu estou aqui vendendo um produto que é maravilhoso é bom e tem um preço legal isso para mim já não existe mais eu acho que assim porque isso você pesquisa no Google e você tem que pagar para aparecer no Google é que a maior parte das pessoas não sabem mas quando você vai lá e vê uma marca no Google Shopping aquela marca pagou também para estar lá muitas pessoas não sabem acho não o Google que está caçando ali os melhores você está sendo manipulado porque as marcas colocaram os preços lá e elas rodam algoritmos para colocar o menor preço lá então o ponto chave de contar histórias é eu acho que tem muito a ver com o cinema e parece parecer bobeira mas eu acho que assim você pode amar ou odiar um filme mas por exemplo eu aposto que todo mundo lembra do final de Titanic assim nunca esquece você pode falar esse filme eu não li eu não gosto é chato não assistiria outra vez mas o filme é super antigo mas eu lembro da pérola lá tem que jogar pela velhinha eu lembro da história as pessoas lembram da história e o que raios aquela história é a tua e que outras não tem porque tem filmes também que você nem lembra que você assistiu aquele filme de tão ruim que é que raios tem aquela história e que outras histórias não tem e é a mesma coisa para marcas quando você olha esse contexto essas marcas o filme contou uma história que tocou as pessoas ele mais do que estava lá para fazer entretenimento ele estava lá para se relacionar e não é que eu estou falando isso para você para o mercado todo pensar assim pô então a gente tem que fazer só filmes emotivos não um filme que eu lembro até hoje na época que eu assisti eu falei cara isso não pode ser um comercial não sei se vocês lembram que era do unicórniozinho que fazia cocô no sorvete que era e era para vender um negocinho para a centro sanitária eu falei cara isso é genial porque o cara fez uns vídeos de dois minutos no youtube que faz um unicórnio fazendo cocô mas o cara vende o produto bem vende o produto bem então assim contar histórias é as pessoas memorizarem aquilo para o resto da vida e aí tem um alinhamento tênue que sempre bate no que a marca quer mesmo que sendo pequeno o que você acredita com o que o seu consumidor realmente quer ver se todo roteirista de filme fosse perguntar para os seus consumidores que são os seus telespectadores que filme eles querem ver a gente veria sempre os mesmos filmes sempre as mesmas histórias e por que de vez em quando tem filmes que falam cara eu nunca imaginei um filme assim porque esses roteiristas eles não perguntam ele não tem pesquisa do roteiro o cara escreve um roteiro no máximo ele precisa aprovar pelo estúdio ele precisa aprovar mas eu já me aprofundei muito estudo cinema muito e porque eu acredito que o cinema é uma arte que ensina muito sobre como contar histórias e muitas vezes vem da inspiração das pessoas da vida das pessoas então por exemplo um cara que é um super tá começando uma empresa super pequena agora quando ele teve aquela ideia de começar aquela a ideia de começar aquela a empresa por um problema por uma situação ou por uma coisa que ele queria resolver só que quando ele vai contar a campanha não eu tenho que me conectar com o público aí ele vai lá e vai tentar contar uma história muitas vezes inventar até uma história pro seu público admirar a sua marca vai contar uma campanha pro seu público tem que ser divertida vai contar o que ele não para pra pensar é que não seria mais fácil ele contar a história do porquê ele fez aquela marca de como surgiu aquela marca não precisa ser um depoimento testemunhal não estou falando sobre isso estou falando de como eu posso teatralizar essa história porque essa história fez essa marca surgir é um exemplo muito simples e poucas pessoas fazem isso poucas pessoas tentam realmente contar histórias tentam realmente humanizar a narrativa de um comercial de uma TV por exemplo hoje quando você olha para o mercado como em si 99% das marcas não contam histórias vocês podem ligar a TV agora ou podem olhar o Instagram agora de qualquer marca a maior parte das marcas no Instagram no Facebook no Youtube não contam histórias na verdade elas estão fragmentando um monte de informação se você captar você captou se você não captar se não faz sentido para você passa pouquíssimas contam histórias a maior parte das marcas quando querem contar histórias vão fazer um filme para o Super Bowl e aí o filme do Super Bowl conta uma historinha bonitinha mas é também um fragmento é uma história bacana que talvez você lembre mas é um fragmento e contar uma história dentro de uma narrativa demora e precisa fazer sentido por isso que eu falo que hoje a melhor fórmula que eu posso trazer para vocês e para todos que estão ouvindo e assistindo é olhem para suas próprias histórias mergulhem um pouco na história do porquê você existe ou porquê que a sua empresa existe seja pequena médio grande uma startup ou uma ideia que você quer ainda lançar porquê que ela existe e talvez construir a narrativa da divulgação do seu negócio em cima disso seja a melhor forma eu estou fazendo consultoria para uma empresa também uma eu falo de consultoria eu falei mal de consultoria eu estou ajudando está vendo consultoria paga a língua de biquíni olha que loucura de biquíni e é muito engraçado porque tive o papo hoje com uma pessoa de moda incrível uma pessoa de moda e foi muito legal o bate-papo que a gente teve e ele foi em uma linha muito transgressora do que se fala hoje sobre moda por quê? porque a dona da marca e de uma forma muito genuína tinha tirado fotos de modelos no seu biquíni e tudo como toda boa marca faz só que a pessoa que entende de moda perguntou mas qual é a origem da sua marca por que você criou essa marca já que tem tantas marcas de biquíni aí a pessoa falou porque eu queria trazer a mineirice que eu sou mineira para a marca aí ela falou mas eu não vejo nada de mineiro nas fotos por que você não coloca os seus biquínis nas fotos no Instagram no varal secando olha que loucura por que você não começa a mostrar o produto de uma forma que não seja no corpo de uma mulher porque você não está nem já materializando qual é o corpo da mulher que tem que usar essa roupa por que você não começa a expor sua peça como algo contextual à mineirice que você quer levar então olha uma história sendo contada de um jeito versus uma história sendo contada de um outro jeito que é simplesmente a gente colocar fotos de modelos usando as peças de biquíni que é o tradicional então você já vê a diferença ali muitas vezes esse recuo esse pensar e desconectar dessa grande linha de produção que existe de como você produz conteúdo vocês vão ouvir um bebezinho chorando meu filho vocês ouvirem saírem dessa linha de produção é muito difícil para as pessoas porque é difícil realmente você falar eu vou fazer porque muitas vezes as pessoas estão apostando a sua vida seus recursos nessas ideias e se a pessoa que vai fazer totalmente diferente o risco é maior é muito mais fácil fazer uma campanha falando o meu produto quais são os benefícios o que eu tenho do que contar uma história então acho que está aí a essência se conectar na sua própria história se conectar na própria história da sua marca muitas vezes você tem uma empresa que você é responsável pelo marketing mas é uma empresa pequena conversa com o fundador com o cara lá que criou porque que ele fez aquilo lá muitas vezes não é você a pessoa que está ouvindo o podcast que é a pessoa responsável pela empresa que criou a empresa mas você trabalha numa empresa conversa quantas vezes você foi conversar com as pessoas que criaram a empresa quebra essas barreiras eu aposto para vocês que você vai ter um resultado mil vezes maior do que você simplesmente tentar adivinhar tentar ler ou tentar criar o que todo mundo está fazendo histórias se criam assim histórias se criam sobre experiências eu adorei não sei se você eu assisti uma entrevista na NBC do cara que criou eu não lembro o nome dele mas o escritor do Gambito da Rainha dessa série incrível e ele virou e falou assim olha essa série eu escrevi há 10 anos atrás e apresento durante 10 anos para os produtores e eles me falam nunca ninguém vai assistir uma série sobre xadrez nunca ninguém vai assistir uma série sobre xadrez e ele durante 10 anos foi apresentando e mudando a história e a história é baseada na história dele e ele foi mudando adaptando melhorando a história com os feedbacks que ele recebia mas ele não desistiu da história e do dia para a noite virou a série mais assistida no Netflix então assim entender que uma história tem que ter envolvimento com você ele não simplesmente não desistiu da história mas ele entendeu que ele tinha que contar aquela história ele foi adaptando melhorando a história mas ele não perdeu a essência da história e aquela série é uma série que vamos dizer assim mais de 15 estúdios segundo ele disse na entrevista declinaram ao ver que a capa que era uma série sobre xadrez então assim eu acho que aí que está a grande essência da publicidade como materializar histórias em cima das suas próprias histórias da história da sua marca do porquê da sua marca existir de qual é a essência da sua marca como você vai fazer isso e aposto que aí vai ficar muito mais fácil para você escolher qual influenciador eu vou trabalhar porque aí você vai começar a perceber que metade dos influenciadores que as marcas dizem ser legais trabalhar e não são os que fazem sentido para você de vez em quando os menores influenciadores que tem um engajamento maior dentro do seu público façam mais sentido mas ele só tem 500 seguidores a gente vive um mundo muito de números ah eu tenho que trabalhar com uma pessoa que tem 100 mil 10 mil não de vez em quando o cara de 500 vai gerar mais resultado para você em 500 seguidores porque ele vai fazer o trabalho da vida dele porque ele só tem 500 seguidores você é uma marca que está apostando num cara que a marca nunca uma marca apostaria mas ele tem o engajamento das 500 pessoas que seguem ele e acreditam nele então tem um cara que tem de 15 30 60 mil que essas 60 mil estão lá só zapeando ele então isso vai começar a te demonstrar como você construir uma campanha com uma história criar uma história uma marca tem a ver com criar comunidade tem a ver com entender quem são as pessoas e como você mantém e sustenta essa comunidade de pessoas e os elementos estão aí eu não quero conectar demais mas os elementos estão aí então de vez em quando como as pessoas que consomem sua marca podem ser protagonistas como as pessoas que consomem sua marca podem ser os grandes divulgadores porque muitas marcas tem medo por que eu não contrato um cliente meu pra realmente contar o que ele acha por que ele tem que contar espontaneamente existe esse mito que tem marketing orgânico tem que ser orgânico mas o cara fala meu marketing é orgânico e paga um milhão de reais do Google fazer campanha também então não é que seu marketing é orgânico eu já é em aspas aquela partezinha é orgânica então pega um marketing orgânico e investe nas pessoas que falam bem da sua marca que gostam da sua marca qual marca hoje investe sei lá mil reais num cliente pra dar dinheiro pra esse cliente pra ele continuar consumindo a marca dele isso não existe no mercado e é uma puta forma de você inverter a roda de como funciona o marketing de você pegar pessoas que já amam sua marca e falar cara você tem 100 seguidores cara quantos seguidores você tem parabéns você quer me ajudar porque eu já vi que você já falou seis vezes da minha marca no seu Instagram eu vou te pagar por mês pra você falar eu vou te dar os produtos por mês esse cara fala cara eu só tenho 100 seguidores esse cara não vai cair a ficha dele por exemplo não vai cair e aposto que você vai começar a criar uma a gente fez isso e eu vou encerrar mas assim é com uma pessoa que é muito engraçado eu vou até falar ela chama Gabi Garcia a Gabi ela ela tem Instagram dela o YouTube hoje ela é super grande mas quando ela começou a trabalhar foi assim é uma história simples breve mas que mostra muito sobre isso ela tinha acho que 500 seguidores no Instagram mil seguidores no YouTube é um canal super pequeno pra os mundos de hoje né e aí o que aconteceu a diretora de uma loja virou e falou Paulo me ligou falou Paulo tem uma moça aqui querendo gravar na minha loja YouTube eu posso permitir isso eu falei pode pede pra ela passar o link pra mim porque eu quero assistir o que ela vai gravar e aí ela passou eu achei incrível o jeito que ela contava ela olhou uma bancada que tinha um cooktop e tinha uma coifa em cima ela virou e falou assim inclusive essa coifa aqui na loja tá errada é diferente tá errado essa coifa é pra seis bocas essa aqui esse cooktop tá de quatro bocas tá errado ela começou a avaliar ali e contar uma história de uma forma divertida leve bacana a gente chamou ela depois de um tempo e virou e falou a gente quer te contratar e ela ela virou e falou como assim não a gente quer não só te contratar mas a gente quer que você seja embaixadora da nossa marca e deu um crachá pra ela de embaixadora da marca hoje a marca continua pagando pra ela mas ela faz aquilo com uma paixão porque é parte da essência dela ela gostava da marca ela já falava da marca ela já era lover da marca o que a marca fez só foi tornar essa pessoa uma embaixadora da marca remunerada pra contar só se vocês terem uma ideia a gente fez uma campanha com ela em que ela fez um vídeo no youtube em que ela tinha 15 produtos e a gente fez o track a gente parametrizou os links do vídeo dela então link parametrizado é simplesmente um código que você põe num link de site de internet em que quando a pessoa clica naquele link eu sei da onde foi a origem então eu sei da onde veio aquele acesso e a gente falou pra todos os produtos que você for mostrar você mostra os que você quiser mas você me avisa que na descrição do vídeo eu vou te passar os links que você vai ter que colocar as vendas dos produtos dela primeiro as vendas dos produtos dela tiveram uma progressão de 3600% em 24 horas tinha diretor de loja me ligando falando Paulo tem um moço aqui chegou na loja que quer comprar um tapete da Gabi você sabe quem ela é falou que viu no youtube eu falei sei mas e qual é o tapete eu falei eu vou te passar o link você que assiste o vídeo não vou ser eu que vou te falar o tapete assiste o vídeo porque vai chegar mais cliente aí e bombou de vender uma menina que tinha começado com 500 seguidores então o que eu falo assim de vez em quando a marca ela tem que se entender que ela não deve seguir as regras do mercado ela tem que entender que o ecossistema dela de vez em quando é mais poderoso do que ela imagina e se você transmitir o seu propósito o seu poder de comunicar e de atingir consumidores vai ser mais poderoso ainda do que simplesmente uma campanha na TV Globo uma campanha na Record na Bandeirantes do CBT ou um rádio ou uma mídia exterior que você vai colocar ou um anúncio do Google que fica te seguindo que fica com remarketing retargeting fica te seguindo só porque você entrou no seu site isso é mais poderoso do que tudo as pessoas não pesquisam preço isso eu sei porque eu pesquisei isso muito com muitas pesquisas que a gente investiu as pessoas não pesquisam preço de marcas que elas amam elas não pesquisam preço de marcas que elas amam as pessoas consomem das marcas o preço é o último item no fator decisório porque óbvio está muito caro eu não vou comprar isso é o último item na hora de escolher a pessoa fica navegando pesquisando interagindo depois ela fala pô mas está caro você precisa ter um bom preço o que eu quero dizer é assim você tem que ter um preço competitivo mas não é o elemento preço que vai trazer o cliente para você mas é a experiência como você criar essa narrativa como você se conectar com a sua comunidade e com seus consumidores que vai te tornar uma marca incrível e que vai começar a contar essa história que vai começar a tornar uma história em uma campanha em uma realidade que é a sua marca se posicionando Paulo sensacional o que você falou eu anotei algumas coisas aqui que estão um pouco fora do tópico mas é só para comentar é realmente isso que você falou sobre quando a pessoa gosta da marca ela não liga muito com o preço vou até contar uma história engraçada aqui ano passado eu comprei meu primeiro iPhone influenciado pela Bárbara Bárbara é culpada disso eu sempre tive Android e eu falava que o Android era bom que o iPhone não prestava porque era super valorizado o preço e tal peguei o iPhone e me apaixonei hoje eu já tenho o iPhone e o iPad o nosso meu MacBook que eu quero então é por favor se vocês estiverem assistindo esse vídeo pode me patrocinar que eu seria um bom divulgador uma coisa que eu anotei aqui que foi um insight é o seguinte realmente as empresas elas não focam no seu público fiel e quando eu digo assim público fiel tem um público que é o fiel que é o consumidor normal mas tem um público que vai além do fiel que é um público que realmente ele traz pra sua identidade a marca ele se tornou como posso dizer muito mais próximo da marca e isso é poderosíssimo eu vejo muitos exemplos disso naqueles vídeos de blogueirinhas elas pegam um produto que a marca enviou pra elas e elas fazem a divulgação isso é algo fraco mas ainda é muito mais eficiente do que você pegar um anúncio de adsense e ficar socando lá dinheiro e achar que uma campanha mais ou menos como posso dizer uma campanha fria com preço com uma foto legal vai trazer clientes pra você eu acho que o divulgador quando ele é humano e ele faz isso de uma maneira realmente genuína ele traz muito mais pessoas e esses divulgadores eles entendem o porquê da sua marca quando eu digo assim que é o divulgador que ele é fiel a sua marca realmente ele já entendeu o porquê e muitas vezes ele entendeu mais do que o próprio funcionário dentro da empresa outra coisa que eu notei foi o seguinte o porquê é muito poderoso vou até contar uma história que é o seguinte o filme rock ele foi rejeitado por várias e várias empresas de cinema vários estúdios não queriam filme rock de jeito nenhum e quando uma empresa quis falou assim olha gostei da história interessante mas eu não quero você que é o roteirista que é o Silvestre Stallone como ator eu não sei se a história é real é o que conta e o Silvestre Stallone bateu o pé aqui não porque como o Félix escreveu era algo meio que visceral pra ele então ele entendia muito mais como rock deveria se comportar do que um ator já de sucesso cheio de vícios ia se comportar e foi aquilo que aconteceu ele fechou com um estúdio que não era grande coisa eu acho mas foi um sucesso porque era o herói do povo exatamente ele sabia o porquê do filme e ele fez o porquê se valer outra coisa também foi que quando eu comecei a produzir conteúdos pra internet uma das primeiras palestras que eu vi foi de um cara chamado Simon Sinek não sei se está certa a pronúncia mas ele fala muito do seu porquê de vender o seu porquê primeiro do que o que e o como ninguém quer saber realmente o que aquilo faz a gente quer saber o porquê a gente tem que comprar aquilo e as grandes marcas hoje se destacam muito por causa disso que elas vendem mais o seu porquê o seu propósito e eu acho isso incrível e não é algo novo só que as marcas elas não querem eu não entendo eles querem continuar no método antigo que é a venda dura compra o meu produto compra o meu produto compra o meu produto meu produto é barato meu produto é bom compra o meu produto mas porquê o seu produto é melhor que os outros raramente tem essa comparação ou raramente eles falam sobre os benefícios diretamente é porque o que acontece quando o Simon Sinek todo mundo de assistir o TED dele procurem é incrível é tipo um explode seu cérebro vocês falam uau quando ele conta como funciona a Apple e é assim eu não vou dar spoiler vocês entrem no TED e aí falam lá no comentário vindo o Insider.com comenta lá marca o Insider.com fala vim daqui pra assistir esse vídeo procurem e façam a divulgação desse canal eu sempre falo isso não adianta só aproveitar a dica tem que ajudar os amiguinhos mas o porquê assim eu acho que assim se você colocar um produto barato na TV ele vai vender e o ponteiro mexe na hora no varejo é muito doido se você põe assim tipo o baixo app num programa de TV ele é baixado explode acontece se você põe um produto anunciado ele é comprado então pras marcas pros líderes é muito prazeroso ver pô eu tô mexendo no ponteiro de venda só que poucos nessa história estão preocupados com a marca poucos nessa história estão preocupados porque óbvio sempre vai ter o cliente que tá no momento de compra de uma categoria de um produto de um serviço sempre vai existir e se você aparecer na cara dele falando eu tenho e tá barato ele vai comprar pergunta é se esse cliente se conectou com você não sei esse cliente vai voltar não sei é um cliente de oportunidade talvez vai mexer o seu ponteiro certeza que vai vai consolidar sua marca tenho certeza que não entendeu pra chegar então assim é muito mais fácil fazer isso do que construir uma narrativa que vá contando uma história da sua marca e muitas marcas não estão preparadas pra um investimento a médio e longo prazo construir marcas não nascem do dia pra noite tendências nascem do dia pra noite ondas nascem do dia pra noite mas marcas não nascem do dia pra noite as marcas precisam de tempo quando você vê uma grande marca hoje tipo o iFood vai ver quando o iFood foi fundado vai ver quando o Uber foi fundado vai ver o primeiro site do Uber primeiro site do Uber era absurdo era horrível mas os caras tinham o primeiro site então grandes marcas elas foram construídas aí chega um momento que aquele trabalho de construção de marcas gera o resultado e as pessoas começam a consumir e viram uma empresa de sucesso então construir uma marca construir conteúdo até não só pessoas que estão você até se tornou construir conteúdo não só pessoas que são marcas mas pessoas que estão produzindo conteúdo pra internet não é do dia pra noite que você vai construir mas você precisa ter consistência não é do dia pra noite querer mudar e falar não, não tá dando certo isso se você acredita naquilo cara, segue vai em frente acredita mas muito sobre o porquê que eu tô fazendo isso o que que realmente tem de diferente em mim e eu sempre falo que o melhor QPI que você pode ter e não, você não deve odiar isso é no dia que alguém te copiar cara, você teve sucesso porque as pessoas não copiam algo ruim as pessoas adoram copiar o que tá dando certo um dia que alguém falar você vê assim e fala outro dia eu vi um negócio que eu posto sempre e é ridículo tá, bobinho mas eu sempre posto no meu Instagram o fechamento do dia não, não uma mensagem é um gifzinho animado e outro dia eu vi quatro pessoas postando isso pra fechar o dia meu momento assim é de ciclo, sabe acabou as pessoas saberem aqui acabou amanhã tendo novas informações aqui e eu vi as pessoas falando e falei pô, isso deu certo isso é legal vamos tentar fazer outras coisas diferentes mas quando as pessoas copiam você sabe que as coisas estão dando certo quando as pessoas te copiam mas é difícil é difícil hoje pras marcas apostarem a longo prazo é um momento a gente vive um mundo muito de imediatismo e os líderes de marcas de pequenininhas até precisam provar o resultado rápido e é difícil você acreditar na consistência um cara que é incrível que eu acho que assim faz uma história que tá fazendo uma história no marketing que vai ter que ser ser estudado em todas as escolas de negócio daqui pra frente é o Elon Musk o Elon Musk ele está revolucionando o marketing porque você não vê uma propaganda de Tesla você não vê uma propaganda de Tesla mas todo mundo é uma das maiores empresas do mundo ela desbancou a GM ela gasta um dólar enquanto a GM gasta 15 mil dólares por consumidor em propaganda e o cara tá fazendo o que? o cara entendeu que o marketing viral funciona e o cara tá fazendo o marketing viral descomunal então assim o Elon Musk faz isso com maestria ele entendeu e ele aposou todas as fichas dele Elon Musk não faz marketing pelo contrário um dos caras que mais faz marketing mas ele entendeu sobre o marketing viral as pessoas contando as pessoas falando sobre o produto dele o Tesla é o carro da melhor qualidade do mundo não é se você não quer Tesla você vai ver que tem mais plástico do que tudo mas o Tesla inovou e ele soube fazer o marketing todo mundo quer ter um Tesla todo mundo fala o Tesla o carro elétrico é Tesla não existe outra referência para elétrico do que o Tesla e ele conseguiu criar isso com o marketing viral então assim mas a Tesla quase faliu algumas vezes eu atorei outro dia um post do Elon Musk que ele postou falando quando um executivo falou que a Apple estava desenvolvendo um carro elétrico ele falou há 5 anos quando estava falindo eu ofereci a Tesla para a Apple comprar eles nem apareceram na reunião então assim a Tesla quase se faliu algumas vezes ele teve várias apostas que ele fez mas ele continuou lá persistente na mesma estratégia de marketing dele que é todo mundo vai falar do meu carro eu vi uma entrevista dele falando assim a minha mantra de marketing é todo mundo falando do meu carro todo mundo falando da minha marca e ele tem feito isso super bem então acho que assim fazer uma boa comunicação fazer um bom marketing vai o quanto você aposta com consistência ao longo dos anos e não se dá e aí o que acontece é que hoje você tem mudanças em empresas mesmo pequenas em que as pessoas odiam pelo caminho mais fácil e o caminho mais fácil realmente é fazer produto preço é você fazer um anúncio é você pôr mídia no Google é você fazer retargeting do cara cara eu odeio o cara que faz retargeting comigo eu negativo as marcas que fazem isso comigo é você ter o banner você está assistindo um vídeo no YouTube que você ama e a cada 3 minutos entra um anúncio a cada 5 minutos entra um anúncio essas marcas não entenderam que elas estão criando elas estão trabalhando em parques dos cérebros eu estudei muito neurociência que geram uma sensação negativa para elas elas não sacaram isso elas estão interrompendo e a interrompção é algo que gera grava a sua memória na sua marca de elementos negativos mas o que o Google faz mostra que ele diz números fala cara, olha esses números tantas mil pessoas clicaram só que ele não conta que tantas mil pessoas clicaram para tentar sair e não foi para clicar no site eles não contam isso entendeu o Google eu adoro eu critico mas eu estou falando a verdade o Google ele fala para você hoje quantas pessoas foram na sua rede varejista é legal isso imagina eu fiz um anúncio no Google um banner qualquer seja ele te fala quantas pessoas foram na sua loja eles conseguem dizer pela geolocalização do seu celular que tem um monte de produto mesmo você sem o iPhone você tem o Waze você tem o Gmail você tem o Google Maps você tem mil programas aí que é do Google ele te diz ele não te fala quem foi mas diz a proporção de pessoas que viram o seu anúncio se foram até a sua loja física é genial e isso para um cara de marca é maravilhoso ele fala cara, está dando resultado está dando resultado o que ele não conta porque eu adoro investigar as coisas na profundidade eu odeio coisas rasas sabe se ver um artigo científico eu vou ler o artigo eu não leio a manchete e o que ele não conta para ninguém é que ele faz uma análise dos últimos seis meses então imagina o seguinte há seis meses atrás você viu um anúncio da marca X no Google seis meses atrás seis meses atrás e agora você foi na loja do cara ele fala que você conta como sendo um cara que foi impactado pelo anúncio dessa semana ó que doideira entendeu e se você pede para o Google não fazer isso ele fala não, isso é o algoritmo a gente não pode montar o algoritmo esse é o nosso black box nossa caixa preta então assim coisas que ninguém conta então eu adoro contar coisas que ninguém conta assim desmistificar esse mercado mas é isso e você as marcas elas querem números rápidos e você vê esses grandes números que você pôs cem reais no Instagram você teve tantos acessos para o seu site você pôs tantos mil reais no YouTube no Google você teve tantos mil acessos no seu site você não está preocupado em fidelizar você não está preocupado em relação você está preocupado em simplesmente mostrar números para a sua diretoria ou ter grandes números ou mostrar números para os seus investidores então assim e isso é fácil de fazer hoje isso é fácil só que isso não constrói marca eu acho que marcas assim sobrevivem elas não vão existir para sempre agora existem marcas que percebem isso e vão fazendo o seu trabalho super bem feito eu não estou falando de marcas que óbvio se você tem um caminhão de dinheiro igual o Itaú tem o Itaú precisa dividir em quatro agências o dinheiro dele ele não pode pôr todo o dinheiro dele na mesma agência o Itaú tem quatro agências de publicidade com tanto dinheiro que me veste é óbvio aí é é tiro de canhão você põe durante o comercial da Globo seis vezes Itaú você vai entrar por osmose não é sobre isso que eu estou falando porque entrar sobre osmose eu estou falando para pequenas marcas que tem um caminhão de dinheiro que pode fazer o estrago ali ele está falando sobre como ser consistente construir uma marca relevante sendo pequeno e aí é sobre criando sua comunidade é criando seu público e isso é uma uma sutileza que pouca gente faz eu vi o dossiê estratégico do Facebook do ano de 2021 o dossiê estratégico do Facebook ele é público não é nada secreto mas na primeira página do dossiê é a missão do Facebook do ano de 2021 é criar comunidades está público se vocês pesquisarem vocês vão achar isso criar comunidades e a aposta do Facebook está em todas as plataformas Instagram Whatsapp o próprio Facebook e todas as companhias que eles têm ali tem algumas outras realidade limitada tudo virtual é criar comunidades então você pode ver como isso é muito forte os caras sacaram isso Paulo é com muita dor no coração que a gente tem que avisar que a gente está chegando no final do nosso episódio a gente gostaria muito de te agradecer por esse bate-papo a gente continuaria aqui mais um, dois, três, quatro episódios com você inclusive fica aqui o convite para você participar novamente com a gente vai ser uma honra participar de novo com você vou adorar o que eu queria te pedir para esse encerramento é que você deixe uma mensagem final e que você deixe os seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo que por nós continuaria muito mais além obrigado acho que assim é um prazer eu me empolgo então peço desculpas de vez em quando se eu falei mais é o queria realmente agradecer vocês acho que vocês estão fazendo isso é extremamente generoso o que vocês fazem que é realmente mais do que um business que vocês têm vocês estão com o desafio de propagar conhecimento e a forma como vocês me conectaram me convidaram e tudo foi de uma forma muito bacana muito friendly muito humana então vocês têm esse human to human então parabéns entendeu vocês foram super flexíveis eu tinha um problema de agenda e aí teve o nascimento do meu filho tive que cancelar um monte de coisas vocês foram super maleados então esse olhar que eu trouxe para vocês de serem uma empresa human to human vocês são então assim fico muito orgulhoso de ter participado de um bate-papo com vocês eu sempre falo a gente nem passou as horas a gente investiu as horas porque a gente aprende um com o outro e o que eu deixo de recado para as pessoas é assim se conectem a pessoas é simples assim é difícil fazer mas as pessoas acham que é fácil fazer eu passei eu passei já 10 anos tentando fazer isso em uma outra empresa essa extrema ideia de tentando realmente porque muitas coisas estão na minha cabeça ou é tentar mas você conectar pessoas é um processo difícil porque quando você quer se conectar com uma outra pessoa muitas vezes essa outra pessoa não está preparada para se conectar em você e você precisa investir sua energia seu tempo conversar trabalhar energia para que essas pessoas entendam o propósito para você fazer grandes transformações revoluções eu só eu não acredito em máquinas eu acho que as máquinas tornam algumas coisas possíveis mas as pessoas que vão materializar todas aquelas coisas então quando as pessoas por exemplo falam big data big data para mim são pessoas no fundo de tudo e é sobre pessoas então acho que assim se conectem com pessoas que eu acho que aí a gente está realmente seguindo e transformando esse mundo para melhor meus contatos todas as redes que vocês procurarem eu vou estar igual é paulo s de sapo f de faca jose então paulo s f jose em todas as redes sociais que vocês procurarem no linkedin no instagram no twitter no facebook em todas você procurar é paulo s f jose vocês vão me encontrar em todas as redes lá e aí estou por aí surfando a web comentando bastante coisa compartilho muita coisa sobre isso acho que é um papel meu e de todo mundo tentar divulgar muita coisa e hoje eu recebi uma mensagem falando um cara não continua postando assim porque eu gosto porque é bem ácido o que você posta eu falo exatamente o que eu espero porque enquanto a gente conseguir ser um pouco mais ácido e quebrar um pouco o modelo do jeito certinho do que as pessoas acham que tem que se comunicar a gente vai começar a fazer as pessoas despertarem algumas fagulhas na sua cabeça e falar é faz sentido por que não por que não então assim será um prazer receber todos que quiserem me seguir com o maior prazer e foi um prazer pra gente te receber aqui muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de bate pronto a gente queria muito falar ainda sobre seus desafios sobre seu filho que a gente teve esse prazer de ouvir o chorinho dele aí no fundo deu pra ouvir que bom a gente tem que participar porque eu vou mostrar pra ele quando ele ficar maior foi maravilhoso isso é isso que a gente tenta trazer aqui no InsiderCast também é isso que a gente tenta trazer na nossa empresa essa muito assim pra gente foi um episódio enriquecedor de conteúdo mas muito o lado humano também sobressaiu e isso pra gente é fundamental muito obrigada mesmo eu que agradeço Cleiton na sua nave pedida do Cleiton olha foi sensacional esse papo realmente poderia ter ficado horas e horas aqui o marketing e propósito é um dos temas que eu mais gosto porque é um dos temas que mais tem abrangência e infelizmente também é um dos temas que são mais carentes hoje no mercado então todo o conteúdo de qualidade que tem nessa área eu amo consumir então foi muito bom pra mim estar aqui hoje muito obrigado viu Paulo e gratidão Bárbara e gratidão Fábio gratidão é nossa achei o Paulo lá no LinkedIn de primeira vi os posts dele achei tem que chamar o Paulo pra vir bater um papo com a gente aqui vamos continuar essa conversa nas redes sociais acesse o arroba insidercast no Instagram e também manda um e-mail pro contato arroba insidercom.com a gente vai fechando por aqui e fui e a gente vai me